A gente começa falando dessa, acho que eu posso chamar de crise institucional depois dos atos terroristas que aconteceram no domingo lá em Brasília. Inclusive, a segurança está reforçada em todo o país com a possibilidade de novos atos hoje. Após ordem de prisão, ex-ministro de Bolsonaro, acusado de omissão nos atos de vandalismo, disse que vai interromper as férias e se entregar à justiça. Ele que tinha assumido também a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Ricardo Kertzmann, há algumas polêmicas aí. Vou puxar uma para você. Essas prisões que vêm acontecendo, por exemplo, do Anderson Torres. Como é que você está vendo essa história? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, meus amigos. Olha, a meu ver, está corretíssimo o ministro de determinar essas prisões. Gente, houve flagrante omissão do secretário Anderson Torres e se mandou de férias para os Estados Unidos. Houve patente colaboração da PM do Distrito Federal. A gente tem vídeos aí mostrando que eles escoltaram os golpistas até a Praça dos Três Poderes. Tem selfies desse pessoal tomando água de coco, rindo. E olha, eu não me surpreenderia não, viu, Júnior, se o próximo da fila aí foi o próprio governador Ibanez Rocha, que está afastado. Amigos, o que houve em Brasília, a gente tem que entender e deixar isso muito claro, foi muito grave. A gente está falando aqui de democracia. A gente está falando do futuro do Brasil. Sinto muito. Mas essas pessoas que fizeram o que fizeram, elas são criminosas, sim. Pela milionésima vez, gente. Golpe de Estado é crime. Pacificamente ou não, pedir golpe de Estado é crime. Até porque, eu fico pensando assim, não há outra maneira, não há maneira pacífica de se depor um presidente eleito por 52 milhões de eleitores, se não na base do que o pessoal popularmente chama de tiro, porrada e bomba. Sinto muito, pessoal. Mas não dá para relativizar, não dá para passar pano, não dá para anistiar, não. O Felipe Nunes, ô Júnior, aquele nosso grande amigo lá da Quest, ele me deu uma aula. Toda vez que eu converso com o Felipe, eu me sinto numa sala de aula, sabe? Ele me falou outro dia sobre um paradoxo, que se chama paradoxo da tolerância, que foi apontado pelo filósofo Karl Popper. Olha que interessante. Esse paradoxo diz o seguinte, a tolerância ilimitada leva à intolerância. E é perfeito. Porque se eu tolero, por exemplo, tá? Que um bando de malucos aí, por exemplo, não tolere pretos, não tolere judeus, não tolere homossexuais, enfim, eu acabo estimulando a intolerância. Eu não sei se dá para entender isso. Não foi à toa, sabe, Júnior? Eu sempre penso nisso aí. Não foi à toa que um tal de Rousseau, lá em 1762, inventou um troço chamado contrato social. Gente, eu não posso sair por aí pedindo a volta da escravidão. Eu não posso fazer apologia ao nazismo, porque isso é crime. Como seria crime, por exemplo, tentarem, sei lá, impedir um cara como eu, gordo, careca, de olho azul, não pode mais ir no Mineirão. Como é que eu vou fazer? Não pode. Gente, se não tiver regras mínimas de convivência, numa sociedade, num grupo, não tem paz social, não tem harmonia. Aí a gente tem que voltar para as cavernas e recomeçar a civilização toda de novo, porque senão não funciona. Vou fazer uma pergunta para encerrar aqui, Júnior. Assaltar banco é crime? Sim. Aonde que está escrito isso? Está lá no Código Penal, não está não. Mas o Código Penal também diz que atentar contra o Estado democrático e de direito é crime. Como é que faz? É crime. Então. Itamundin, segurança reforçada em todo o país, com a possibilidade de novos atos aqui no Brasil. Eu queria saber a sua leitura sobre o assunto, a leitura do mercado também, que você está muito inserida com tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Na segunda-feira, o que a gente tinha e as análises que foram feitas era sobre a recorrência desses atos. Então, se houvesse uma recorrência, isso sim traria um clima muito maior de insegurança. A rapidez e a forma que as respostas foram dadas trouxe tranquilidade para o mercado. Tanto é que ontem nós tivemos uma precificação muito positiva do Brasil, com a Bolsa em alta, uma alta forte de mais de 1,5%, o dólar voltando para R$ 5,20, os juros futuros recuando. Essa recorrência, essa possibilidade de recorrência, traz de novo o clima de insegurança e imprevisibilidade. E o que o mercado faz? Na dúvida, não compre. Na dúvida, não ultrapasse. E aqueles mais conservadores, na dúvida, vendem, saem até ver como que fica a situação. Então, esse tipo de recorrência, ele não deve ser permitido, ele tem que ser realmente combatido pela raiz. E eu só queria complementar o que o Ricardo falou sobre a tolerância. A gente também tem que tolerar o pensamento diverso. Então, a esquerda tem que tolerar o pensamento de direita. E a esquerda tem que tolerar também manifestações. Eu não digo vandalismo, mas a gente tem que entender os vários tons de cinza. Entre o branco e o preto existem vários tons de cinza. Então, realmente, a tolerância tem que haver dos dois lados. E a compreensão do momento, que é muito delicado, ela tem que acontecer também. A gente tem que entender que existem pessoas que não concordaram com o processo. Que existem pessoas que não concordaram com a chegada de um ex-presidiário ao poder. Então, isso tudo existe. Estamos num país diverso. E é preciso tolerar. Mas, é claro, a democracia é inegociável. E, nesse momento, temos todos que lutar para mantê-la. E lutar pela hegemonia dos poderes e pela continuidade do governo, que, na minha opinião, se fortaleceu pelo próprio povo. E pela própria democracia, depois dos atos de vandalismo intoleráveis que aconteceram em Brasília. E aí E aí